O que mais? O Valen tá cansado. Terceira coisa. O Boltz tá muito inchado. Quarta coisa. O Vini não é o Vini que eu esperava. Vai se lascar. Eu que não esperava também. Vai se lascar você, cara. Todo mundo tá ruim. Todo mundo tá ruim. Tem alguma coisa que tá boa lá, Imperial? O Sticker. Ah, esse cara tá de brilho. Sei que você ia falar do vlog, mano. Os vlogs é da hora, né, velho? Não, o vlog também não tem mais dancinha. Dancinha. Ah, tá duríssimo, cara. Não tem mais vamos a bailar. Cara, tem uns caras que é muito dano. Já era, ô, Rodolfo. É pra fechar a instituição ou ainda dá pra salvar? Ah, cara, é o seguinte, é... Mas o Pokémon é tipo uns bichos, velho. E o Dragon Ball é humano no Pokémon, porra. É cheio de humanos no Pokémon. Claro que tem, porra. Tem o Ash. E por que não tem os humanos nas cartas dos Pokémon? Não, pra mim o Pokémon era só as cartas, tá ligado? Porque, tipo, porque o Pokémon é meio que os humanos escravizando os bichos, tá ligado? Fazendo rinha de bicho, velho. Essa é a parada. E você é humano vendo os humanos escravizando os bichos. Mas eles inter... Os humanos interagem no desenho? Interagem pra caralho. Porque, tipo assim, tu tem vários Pokémon. E aí tu fala, meu irmão, eu quero uma luta. Aí o cara também tem esses Pokémon. Então, ao invés de um humano sair na mão com outro humano, eles botam os bichos de cada um pra sair na mão entre eles. Eles são caras. Não. Não, eles são bichos. Ué. Só que são os bichos que transportam pra dentro de uma bola, tá ligado? Tendo alpe, foi cercar o cara, dropar o alpe pra ele ainda, porque o bicho conseguiu... Entreguei. O Vamp não tem bolas pra vir aqui na... Não, não tem. Ele não vai. Ah, ele foi. Ele foi. Ele foi no 3x2. Um salve especial pra você, completando 17 meses de sub. Quero comer picanha. Que já tem esse nick há 17 meses O seu momento chegou Tamo em 2023 Você vai comer essa picanha, moleque Você tá há 17 meses de sub Com esse nick aqui, velho Exato, exato Ele tá desde 2021 Querendo comer essa picanha Vai pelo radical Sucesso Sucesso Não, não, não Sucesso 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 Aí você vê o prefixo Unsuccessful Isso Acertou É fácil, com o professor é fácil Tá vendo? Você vê um dinheiro De lado, assim Pega pra você Porra, tem a carteira do brother moscando Pega o cartão de crédito Penicol Penicol Você não pode pegar esse dinheiro De jeito algum, crack De jeito algum Eita, olha a ledlete Ela não quer saber Nossa Isso aí é um bote Isso aí é um bote Que isso? É assim que se joga É a melhor jogada Até agora do game Tô bem Tô bem Tô zen Eu tô jogando Contra só Mula do chat Tô bem Tô zen Aqui só tem Mula do chat Eu vou lá derrubar esse cara Vou fazer história Aqui eu vou fazer história Ó Ó Ó Olha ele vindo fazendo história Olha ele fazendo história Olha ele vindo fazendo história Mano, só não toma pique Mesmo que não perca Tipo, banana e tal Deixa, só espera Vai tipo, renovou na bomba Tá ligado? Smoke, meio Smoke, meio Vamos guardar as smoke Deixa eu smoke aqui Não vou voltar depois Tá de flash aí, tá? Não, não Ai, desculpa Tô falando Vou voltar, desculpa Ó Vamos lá Mi BR Sinceramente Mi BR não vai Não vai rolar Cês me desculpem aí Mi BR tá fora já Pra mim Antes de começar Já por mim Já pula fora É Fury ali Fury Não tô de sacanagem não, cara É É a realidade Contra fatos não é argumento Cês viram lá Cês viram lá na Na É Pô, já até esqueci o nome do torneio Que o Mi BR passou mal lá Não importa Não importa Tá entendendo, cara? Pô, agora então Eu vou fazer uma arte Pra quando tu transmitir jogo Da Celesta, pô Uma foto minha Pode pôr, né? Posso, posso Então, beleza Então Não vai espantar Não, porque é uma foto sua Caralho, meu Deus Cê dá comida Cê dá abrigo E o bicho tá aí, né? Charopando Charopando, velho Ele tá charopando Eu não sei Eu não sei o que rolou um dia Mas o Liminha ele ficou Durante um jantar Uma hora e meia Imitando o velho Vamp Ele pegou Ele ficou uma hora e meia Imitando o velho Vamp O velho Vamp Da batida Uma hora que pegou E aí o que aconteceu Esse bostinho Ele só Olhou a mamada acontecendo Anotou E aí qual que eu rolei? Ali Vem cá Opa 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 Você foi rei Você foi rei Eu ri Pela pelo fim O que aconteceu Mas eu não errei Opa Sério, mano Sério mesmo Por tu Eu vou fazer uma jogada Diferente por tu Porque Mano, o cara que inventou o CS Recebeu uma intervenção divina Isso eu não tenho dúvida Deus Virou pra ele e falou Man Você vai construir O maior esporte da terra Foi exatamente assim Se bobear Ele nem falou Ele só fez o cara sentir Que ele ia construir Sabe assim Tipo assim Ele só deu a gude Ele só sentiu Que ele tava fazendo A maior coisa Que já existiu No planeta terra Exato Mas eu não vou parar Nossa, agora vamos parar De começar Olha só Eu tenho um amigo Que ele Ele só come Ele é frugívoro Crudívoro Vegano Ele só come coisas Que ele planta No quintal dele De cru Ah, mas aí Aí O que que rola Ele tá com a minha idade Mas ele tá mais feio Que eu Adiantou o que? Entendeu? Não dá nada Comer um Petróleo Entendeu? Comer uma Uma célula Não tem a vida Feita pra aproveitar Cara As vezes Eu gosto de ouvir você falar Pra tipo Parecer que eu sou mais Inteligente do que eu sou Minha É Minha É Assustou, moleque? Ah, que coringo Rio alto, p*** Tô ligado P***, tava escrito, cara Mas não teve graça, tá ligado? E o futuro é férias e encanco Mas nem é por isso que eu canto Eu sei que eu não sou como esse bando Por isso que eu fico no meu canto Sigo calmo, mas eu não sou santo Se quiser guerra, eu viro só o santo Parece que é derrubar e eu griplando